Olá, tudo bem com vocês? O tutorial de hoje é sentada apertadinha aqui no banheiro para trocar a válvula da pia que resolveu vazar. Eu jurei por Deus que nunca, mas nunca mais ia mexer num sifão de pia. Desenrosca isso, desenrosca isso, desenrosca isso, vazem tudo quanto é lugar. Achei que era fácil desmontar o sifão e aí eu roscava de um lado, vazava do outro. E eu disse que eu nunca mais ia fazer isso. Mas, como a gente não aprende, né? Começou a vazar a válvula da pia do meu banheiro e eu fui procurar os tutoriais na internet a fim de resolver meu problema e lá estava eu, um dia meio sentada aqui nessa posição, sofrendo demais. Ai, tá vazando de novo, que ódio! Bom, eu quero explicar para vocês esses três tutoriais para você ter uma escolha na sua vida. Porque conhecimento é poder, certo? A maioria das pessoas na internet fala que a forma mais eficaz de evitar o vazamento da válvula da pia do banheiro é colando. Muitos profissionais até sugerem colar, mas não é o recomendado. Esse sistema é todo feito de rosca e encaixe justamente para você montar e desmontar na hora que você quiser. Por exemplo, mais para frente, a válvula do seu banheiro enferruja ou quebra e você quer trocar sua válvula, não quer trocar a pia, a porcelana, o vidro, não importa. Você não quer mexer nisso. Mas se você colou, na hora de você descolar, você pode quebrar e ter um prejuízo maior. Tá, mas aí se não cola, fica vazando. Sim, se não cola, dá um trabalho. Ai, droga! A borrachinha que eles vendem para colocar aqui, às vezes ela não tem o tamanho certo da válvula. Outra coisa que o cara da loja de material de construção falou para mim é que se ficar uma areia, enfia a borrachinha e a porcelana, também vai vazar água. A gente tem que limpar bem esse trocinho aqui. Cara, eu limpei. Vazava. Apertava de um lado, apertava de outro. Eita! Vazava. Apertava menos, vazava. Apertava mais, vazava. Tinha uma lembrança muito nítida de quando a pessoa veio consertar isso aqui. E ele simplesmente colocou a borrachinha, a válvula e por baixo apertou. Só que, por mais que eu fizesse isso, eu não conseguia. Aí eu fui procurar o terceiro tutorial. Então, eu falei, ó, o que não é recomendado é colar o certo. É como eu falei, a borrachinha, a válvula e só apertar. E o terceiro tutorial foi de um cara na internet falando de cortar uma folha de EVA, tipo a borrachinha que a gente compra. Eu vou fazer com EVA mais uma dessa. Resumindo, muito mais barato, inclusive, porque a folha você pega lá do seu filho que fez trabalho na escola, uma folha de EVA e você corta. Igualzinho, desenha com lápis. Recorta, bonitinha. Eu sou super perfeccionista e quis que ela ficasse perfeita. Acho que essa parte aqui que tá faltando ruim. Então, eu vou fazer a marca aqui. Aí, depois eu vou virar a parte boa dela pra cá, porque eu quero que ele cubra toda a parte mesmo. E vou fazer essa parte aqui interna que tá certinha, que é bonitinha. Depois eu vou cortar com uma tesoura mesmo. Vai lá, gato. Para. Vai. Vai. E aí, eu tive uma ideia. Eu vou fazer duas, tá certo? Eu vou fazer uma pra baixo e uma pra cima. Fiz dois. Eu queria um pra cima. Perfeito. Eu achei que esse daqui veio meio torto, tá? Mas você vê, né? A gente, quanto manual, tá fazendo melhor do que a máquina. Para com isso. Pronto. Esse ficou aqui. Perfeito. Duas borrachinhas. Porque eu sou louca e tô com isso sobrando, eu vou pôr os dois, entendeu? Porque o EVA, ele escorrega bastante. E esse daqui, se dá uma pequena soldadinha. Pia, o EVA, a válvula. Por baixo, a borrachinha e a outra rosca de aperto. Vou colocar esse aqui só pra ter aperto, sabe? Vamos ver se vai funcionar. Ele que tem que entrar muito retinho. Que se ele der aperto torto, lá em cima, ferrou, entendeu? É um milagre, meu sifão. Tá vazando, não quero nem falar. Já mexi tanto nele, gente. Quantas vezes eu já fiz isso hoje? Não sei. Tô com raiva. Não gosto de terminar as coisas que eu começo. Como eu já não tenho mais dedo pra apertar, de tanto que eu apertei, talvez eu vejo o alicate. Deixa um pouquinho, só me dar aquele dedo na cara. Gente. Então, eu tive EVA fazendo a pressão na parte de cima e na parte de baixo. E isso foi muito bacana. Por quê? Quando você está apertando a parte de baixo, essa rosca precisa de muito acerto. Se você não coloca ela totalmente paralela a essa pia, né? Onde ela vai ter esse aperto, ela pode proporcionar vazamento. A partir do momento que você coloca essa borracha, essa borracha dá aquela seladinha, né? Mesmo que ela esteja sendo rosqueada um pouco torta, vai funcionar. Aproveita que você teve essa informação e dá um like, se inscreve no canal. Sempre vai ter tutoriais sendo revisados e coisas interessantes pra gente conversar. Me conta aí, como é que foi essa experiência com a válvula? Demorou tanto quanto eu? De primeira deu certo? Não tá prendendo, eu consertei. Tá vindo água de novo. O cara falou que aqui não ia nada, não deu certo. Deu certo, mas deu trabalho, viu? Jesus. Ah! Uma gota. Maldição dos califas. Eu procurando isso, a gata lá no banheiro pegou. Olha ela aqui. E trouxe aqui pro meio da sala. Por que que você pegou isso? Você tem que me ajudar, não pode me atrapalhar. Gente, deu certo. Tá vazando. Por onde? Não é aqui esse fulano aqui que tá vazando. Ai, deu certo. Mais 20 anos sem querer mexer com água. Tchau. E aí